Lisboa com suas casas de várias cores. Lisboa com suas casas de várias cores. Lisboa com suas casas de várias cores. A força de diferente, isto é mudo. Com uma força de sentir, fico só a pensar. Se, de noite, deitado mas desperto. A lucidez inútil de não poder dormir. Quero imaginar qualquer coisa. E surge sempre outra. Porque há sono. Porque há sono. Um bocado sonho. Quero alongar a vista com que imagino por grandes palmarés fantásticos. Mas como não vejo mais... Contra uma espécie de lado de dentro de palpebras. Que lisponga com suas casas de várias cores. Sorri. Porque aqui deitado é outra coisa. A força do monótono é diferente. E a força de ser eu. Durmo e esqueço que existo. Fica só. Sem mim. Esqueci porque louro. Lisboa com suas casas de várias cores. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto